Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada meus amigos e amigas do canal Sertão Gerais Tudo bem com vocês? Com certeza, comigo tudo ótimo Pois é, hoje dia 19 de fevereiro de 2020 Nós estamos vendo aqui que a januária norte das Minas Gerais se prepara para o carnaval Tá bom? Quem gostar de um carnaval interiorando na beira do Rio São Francisco está na hora Então o pessoal já estava armando ali as parracas, o palco e enfim E eu estava aqui procurando o nosso poeta pescador, o Carlosso Para saber notícia do velho Chico, notícia do Rio São Francisco Se está baixando, se continua a subir, se está estacionado Para a gente repassar essas notícias aqui para vocês Vamos ver se a gente acha o poeta ali na frente Chegando próximo aqui é o rio, dá para a gente ver O rio bem longe, lá atrás da vegetação Parece que o rio está baixando Estou olhando aquele barranco lá da margem direita dele E está me parecendo que baixou Mas para a gente saber, precisamos encontrar o poeta Carlosso Vamos atrás daquele rapaz Está ali o bar da Dona Tereza E já está aparecendo ali uma ponta de ilha no meio do rio Será que ele baixou? Olha só Dona Tereza está ali sentada ali batendo papo com os amigos Será que já dá para ir lá no Dona Tereza hoje? E vai dar não Já tem água empossada ali Complicado passar aí no meio dessa água Porque essa água tem uma lamazinha aqui Para escorregar e levar uma queda É dois caroços E outro ponto aqui Tentando ver se eu consigo localizar o nosso poeta pescador lá do outro lado Mas estou vendo jeito dele por aqui não É uma lancha ali a fofa barranco Ou barcarola do São Francisco Como diz o senhor Aurélio Vilares ali encostado A água do rio parecendo um espelho É nono e meio atravessar essa ponte aí não Essa ponte de pneu aí é complicado Mais uma visão do rio Já bem em frente aqui O trailer de lanches do nosso amigo Carlos Outra visão da margem direita do rio São Francisco Parece que ele continua baixando Mas o poeta sumiu E a noite está chegando E o senhor Carlos desapareceu Onde é que anda aquele rapazinho Olha o que eu achei ali Quem consegue enxergar aqui Uma variedade de mergulhão Esse pássaro pescador Que eu não conhecia Meio azulado Quem conseguiu ver aí Um pássaro bonito Que eu nunca tinha visto Pelo menos por aqui não Ficou ali meio camuflado Mas acho que deu pra ver não E a noite caia O rio se transformava Num verdadeiro espelho E nada do nosso poeta pescador E nada do nosso É acho que eu vou embora Seu Carlos Hoje não vai aparecer aqui Na beira do código não Está escurecendo E tal Epa Espera aí Estou vendo um rapazinho Vendo ali Será que é Olha só quem me apareceu Hoje Beijo à noite E hoje é 18 O poeta ficou de dar notícia Para o rio Olha eu dando a notícia De novo O rio abaixou Só um pouquinho Viu pessoal de januário Se vocês querem a notícia do rio Eu já dei O rio abaixou Só um pouquinho Mas e como não falta história O poeta vai contar Uma história Para vocês Uh Eu estava sentindo O problema de espiela caída Estava sentindo uma dor Que tão forte E fui numa bezedeira Para rezar Ela rezou em mim Três vezes Na última Sexta-feira Que vai para rezar Ela falou bem assim Olha o poeta O problema de sua espiela É sua esposa Que está derrubando Sua espiela Eu falei Por que? Ela falou Não Tem alguém Que tem a espiela de osso Essa não cai Quem é de carne Cai É sua esposa Que está derrubando Ela Eu falei Como que vai fazer Para sarar essa espiela Ela falou Só tem um segredo Você vai chegar No batente da porta Vai suspender Três vezes De costa Para ela E ela vai vir Por trás de você Vestida Babydoll Aí ela Você vai fazer Três pedidos Sexual para ela Se ela conceder Os pedidos Mas nunca Sua espiela cai Eu falei E se ela não conceder Ela falou bem assim Você vem aqui Que eu vou conceder Os pedidos Para você E sua espiela Para quem vai vai Eu falei assim A Béia tem 86 anos Eu falei Eu sei o que Que a senhora quer Aí eu passei lá Ela falou Ô Carlos Sua espiela Sarou Eu falei E qual foram Os pedidos Você foi Eu pedi Um beijo Um abraço E um aperto Eu falei Isso aí era fácil Demais Até eu ia fazer Para você É um poeta Contando história Esse Carlos É uma figura Pois é Valeu a pena esperar E quem gostou Por favor Não saia do vídeo Sem antes se inscrever No canal Deixar o seu like Tá bom Muitíssimo obrigado Por estar conosco Um grande abraço Um grande abraço A todos E até um próximo programa Moçada Valeu Tchau